Olá, tudo bem? O Entre Elas está no ar e hoje falando de um tema que muitas pessoas fogem. Mudança, sair da zona de conforto, transição de carreira. O próprio nome já diz, estou mudando de profissão, de carreira, de jornada. E para falar sobre isso, eu recebo duas mulheres que tiveram a coragem de fazer, estão nesse processo maravilhoso e vão compartilhar com a gente. Minhas grandes amigas aqui que eu conheci no Tocantins desde o princípio, Cassandra Valduga, que é jornalista, já foi minha consultora de imagem e agora estudante de psicologia e psicanálise. Estou correta, Cassandra? Corretíssima. Esqueci alguma coisa? Não. Não? E também a Jezana Jesus, que é jornalista, advogada, corretora de imóveis. E mãe. E mãe e esposa e filha e todas as outras sobrinhas. E sobrinha. E sobrinha. E está tudo certo. E assim, é uma grande honra a gente falar, a Cassandra inclusive, vai falar pela primeira vez como uma estudante de psicologia que está nesse momento. Eu acompanhei pessoalmente pelas redes sociais, acompanhei a Jezana, quando ela estava terminando a faculdade de Direito, ela fez junto com o jornalismo, tipo assim, louca, né gente? Louca. Tirou a B e depois começou a vender os imóveis e eu nas redes sociais assim, gente, a TV não vai deixar, a TV não vai deixar, a TV não vai deixar. E de repente ela foi mãe e uma chave virou. Eu vou começar pela Cassandra, porque ela inclusive recentemente deu mais um passo, né, de outra mudança. Ela se casou. Plena, belíssima e assim, Cassandra, a gente não fala em idade, mas assim, como está sendo essa nova fase sua? Aparentemente, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, muito bem. Mas assim, no fundo, no fundo, como é que o seu coração está sentindo tanta mudança? Eu acho que as mudanças que têm ocorrido na minha vida, que são exteriorizadas, elas já estão acontecendo internamente. Elas já vêm de um processo de mudança. Eu acho que quando eu fiz 40 anos, coincidiu com o período da pandemia, aquele primeiro ano de pandemia. Meu Deus. Eu acho que, eu não sei, pra mim foi muito impactante o ter que parar. Porque nós, como mulheres, né, que trabalha, mãe, faz mil coisas. O ter que parar me fez pensar em mim e na minha vida. E foi aí que eu comecei as mudanças. Você acha que aquela programação toda, porque, gente, a vida da Cassandra, ela era cronometrada e assim, muita coisa. Pensa, sabe aquele filho que a gente põe em tudo? Natação, vôlei, futebol, tananã. A Cassandra se colocava em tudo. E muito evento, muita exposição, muito show, muita festa, não sei o quê. E eu falava, Jesus amado, como é que essa mulher está com ela? Era tudo assim, aí quando você viu a pandemia, falou assim, opa, você está, você acha que estava fugindo da sua vida pra poder viver esses tantos momentos que a sociedade perde? Eu estava muito focada numa questão profissional, né? Muito focada naquele momento ali, no sucesso. 2019 foi um ano espetacular pra mim, porque foi o ano do meu auge como consultora de imagem. Então, eu realmente tinha uma agenda muito requisitada. E eu falava assim, eu passei, sei lá, 5 anos, 10 anos trabalhando pra chegar aqui, quando as pessoas me convidam pra fazer uma palestra, pra estarem pra alugar, pra viajar. Eu não posso dizer não, porque eu quis isso. Só que aí você fica quase que 100% trabalhando. Dedicada, né, assim, aquilo. E aí você, não é que você deixa de sentir, é que você, às vezes, não tem tempo pra se ouvir. Sentimentalmente. Só. E aí, quando veio a pandemia, todo mundo teve que parar. E aí eu falei assim, será que eu estou gostando, assim, muito disso? E a pergunta mais importante pra mim foi, daqui 10 anos, porque ninguém sabe o que ia acontecer, né? Eu vou estar querendo fazer a mesma coisa? Porque, assim, aí eu pensei, nossa, tem 6 meses que eu não consigo encontrar o meu pai. Porque a gente ficou, realmente, sem poder encontrar as pessoas, né? Aí eu falei, nossa, a última vez que minha mãe veio almoçar na minha casa foi tal dia, a última vez que... E eu comecei a refletir sobre isso, os momentos que eu tinha estado com a família. Quando que eu encontrei as minhas amigas a última vez? Aí eu falei, eu acho que eu quero mais momentos assim. Eu preciso encontrar algo que eu possa trabalhar, me dedicar, mas que não exija tanto da minha imagem e do meu tempo. Eu quero um trabalho normal. Que tem um horário normal. De 18 horas e eu posso ir pra casa, pelo menos, uns 3 dias da semana. Era isso que eu pensei, era a coisa que eu pensei. E eu falei, eu estou envelhecendo. E aí, assim, foram vários fatores. Aí, no final do ano, eu tive um problema de coluna. Eu tive que parar de atender a consultoria. Fiquei uns 2 meses parada por questão física. Eu falei, opa, é um trabalho que me exige muito. Eu com 50 anos, ele foi indo e conversando com o meu marido e tal. Ele falou, ah, por que você não faz psicologia? Eu acho que você leva jeito. E eu entrei na faculdade, meio assim, vamos ver o que que acontece, né? E aí, as transformações foram acontecendo. E eu estou rindo com essa aqui, porque como a gente apresentava o programa de manhã, assim, as pessoas não imaginam, né? Mas eu acordava às 3, eu não sei qual horário. 4 e meia. 4 e meia, ela ainda dormia mais que eu. Meu Deus, 3? Eu não lembrava da sua época. É. Então sim. É porque eu era editora-chefe e chegava, tinha que, né, ainda complementar o jornal, enfim. E você? Como é que foi? Essa questão de ter um trabalho normal, Cassandra, era tudo que eu sempre quis. Eu falei, gente, eu queria dar às 5 da tarde e ir pra minha casa, pegar minha malinha e falar, tchau, gente, tchau trabalho. Vou pra minha casa, vou ver minha filha. Hoje eu não tenho esse trabalho normal, mas é muito mais normal do que acordar às 3 da manhã e ter que sair no escuro, sabe? Abrir mão de um sono saudável. Gesana, essa parte pegou muito você? Foi o filho? Foi a pandemia? O que aconteceu pra você migrar de profissão? Foram vários fatores, Monique. Obrigada. Eu tô amando estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Ah, eu também. Então eu amo jornalismo, eu amo ser jornalista, né? Isso daí é um ponto que já tá, eu acho que, enfim, que eu já sei que realmente é. Quando eu me formei em Direito, eu fiz OAB, eu tive a chance de fazer a transição e eu não tive a coragem de fazer essa transição. Então eu fiquei ali, não, vou continuar no jornalismo porque realmente é o que eu gosto de fazer, é o que me motiva, né? Eu sempre quis isso. Mas aí sempre tem um marido, né, Cassandra? A Cassandra falou... Pois é, também, que a gente também, gente. No meu caso, é que bom. É porque a Cassandra falou que o marido dela que deu essa opção, né, esse conselho, esse conselho. E no meu caso também, foi o meu marido que me aconselhou a fazer corretagem. Que eles compreendam a gente, assim, sofrendo e a gente se nega a ver, né? É isso aí. Quem tá no olho do furacão se nega a ver o restante. E quem tá de fora e ama a gente de verdade, fala, oi, vem cá. O meu também me chamou, falou assim, bem, acordar três da manhã, a gente tem uma filha pequena, isso não é certo. Você dormir, você vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, pra acordar três, não tá certo. E eu, não, mas eu gosto tanto, a mesma coisa, eu gosto tanto. Mas, assim, tem que pôr na balança, né, Gesana? Justamente. E aí o meu marido, que estava vendo toda a minha rotina, o meu cansaço, me chamou e falou assim, Por que você não faz o curso de corretora, por que você não tira o Cresce, trabalha nessa área, isso foi há dois anos. Eu falei assim, tá doido, né? Na pandemia. Você tá doido, foi. Não, você tá doido. Eu sou jornalista, sou advogada, e aí mais essa, né? Não, deixa, eu quero escolher, pelo menos, senão a gente também tem aquele negócio de ir pelo que o povo vai pensar. O que o povo vai pensar de olhar e falar assim, nossa, a menina não sabe o que quer. É, ela é insegura, né? Ela é insegura, fez dois cursos, de repente aparece aqui, quer dizer... Com outra coisa. Com outra coisa. Mas aí eu estudei a profissão, vi vídeos, assisti muitas séries na Netflix também, falei, gente, é um bom. Eu vou usar a obra, amo. Não, e tem uma Sunset Milhas de Ouro também, maravilhosa. É. E eu comecei a estudar, falei, gente, eu vou tentar. E aí foi, comecei no início do ano passado o curso, não estava grávida ainda, mas como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, né? Ele transforma as nossas vidas de uma forma inimaginável. Então assim, eu comecei no ano passado esse curso, aí no meio do ano, ali, no meio do ano não, foi em março, descobri que estava grávida e aí surgiu como uma opção. Eu não sabia ainda que o seu teria coragem, mas eu falei, gente, olha só, uma profissão que vai me dar essa liberdade, não precisar acordar de madrugada, né? Eu posso fazer um atendimento no sábado? Posso, assim como eu faço, mas é uma hora aqui, duas horas ali que estou liberada. É um trabalho normal e com essa disponibilidade, né? Hoje falando sobre transição de carreira, quem tem medo de mudança? Eu sou uma pessoa que tem medo, eu tenho resistência, eu gosto da segurança, eu gosto de estar ali, tudo é linear, tudo certinho. Só que eu também passei por muitas transições nos últimos tempos, então, assim, cada transição, Cassandra, a Cassandra foi minha primeira consultora de imagem da vida, foi a pessoa que me, mais do que resgatou minha autoestima, ela me fez ver quem eu era, porque eu vinha de um processo muito complexo de, quando a gente se torna mãe, quando a gente vem para um lugar novo, eu mudei de estado, a gente se sente menos, a gente acha assim, nossa, parece que eu não me encaixo, eu não estou me encaixando mais, e a Cassandra veio e me colocou no meu lugar, no meu pote, que não é pequeno, né, Cassandra? Ela falava muito isso, ela tinha um curso, não tem mais, então. Não, nós encerramos o curso em 2022. Olha, felicidade veste bem. E aí, a Cassandra, ela participou da minha transformação, e eu, de certa forma, participei da transformação da Cassandra. Cassandra, como é que está o seu guarda-roupa, né, já que a gente está falando de roupa, né, como é que está o seu guarda-roupa com tanta diferença, né, porque a consultora, a jornalista, né, tem que ser muito midiático, né, a gente tem que estar aparecendo, tem que estar dando satisfação da vida, na internet, olha, gente, hoje eu não estou apresentando, hoje eu não estou trabalhando, mas porque eu tive uma exposição, como é que está sendo esse momento, assim, esse novo momento, está tudo arrumadinho, daquele jeito, com cor, seu estilo era dramático, igual o meu também, aquela coisa bem exuberante, está do mesmo jeito? Assim, organizado ele está, para o cores ele continua, né, eu gosto muito dessa organização, acho que traz uma harmonia. Eu acredito que a gente tem que abrir o guarda-roupa e olhar para ele e se sentir bem. Isso. E aí a organização faz parte desse bem-estar. Com certeza. Como na casa da gente também, né, mas assim, eu estou em um período de transição, que o ano passado estava um pouquinho mais difícil, porque eu estava atuando com consultoria de imagem ainda até agora, início de julho, mas eu já não ia mais para tantos eventos, então na hora de comprar você ficava, nossa, eu gostei tanto dessa roupa, daquilo que você já estava acostumada, e vem a pergunta, tá, mas eu vou para a faculdade com isso, eu vou atender naquele que é a escola, mas não dá. Então você começa a falar, quem eu sou? Então eu tenho um pouco desse guarda-roupa de consultora de imagem, assim, bem dramático, umas peças muito interessantes, aí você tem que fazer altos investimentos, marca, etc, que está lá, assim, eu não sei ainda se eu vou me desfazer dele ou não. Uma hora, uma hora, uso, uma hora, uso. Eu tenho um guarda-roupa que está muito de estudante hoje, que assim, é jeans, é camiseta, são peças mais básicas. Mais neutras também, né, porque o paciente não pode se sentir num show, assim, se chegar lá toda montada, ele vai falar, meu Deus, eu estou muito mal mesmo. Até porque o protagonista não é a roupa, não pode, é o contrário, né, na consultoria de imagem, o protagonista é a sua imagem, você vem de quem você é. Eu preciso olhar para você e falar, nossa, ela se veste bem, é, ela se veste bem, então eu vou fazer a consultoria com ela. Exatamente. E na psicanálise? Não, porque aí o importante é o vínculo com o paciente, na psicologia, na psicanálise, o vínculo é o mais importante. Então você não pode nem assustar, mas também não pode se desmerecer, então você tem que encontrar um equilíbrio. Agora eu estou entrando, como eu estou quase formando, eu já estou entrando naquela fase, assim, tá, que imagem eu quero ter como psicóloga, né, eu parei de usar preto, que era uma cor que eu amava, que era uma cor super sexy, eu tenho muita coisa, mas eu já não tenho me apresentado mais usando o preto. Faz um bazar, né? Faz um bazar, né? São detalhes que a gente vai ajustando do mesmo jeito que a gente precisa ajustar quando se torna mãe, por exemplo. Ou quando muda de profissão completamente. Mudei. Ou quando muda de cidade. Essa menina. Olha, você mudou. Você mudou. Ela continua usando as roupas bonitas, ela gosta de coisa justa, né, e tem um corpo maravilhoso, né, é uma menina linda, menina já, menina. E como é que foi depois que você foi mãe, você se via de novo com aquelas roupas? Quando você foi para o corretor de imóveis, você continua usando aquelas roupas que a gente usava no estúdio, assim, ou você olha para elas e fala, eita, não dá mais, não faz mais parte? Algumas peças eu consegui aproveitar, mas eu também precisei reestruturar, porque realmente tem algumas roupas que eu não me encaixo mais, eu não me vejo mais. Subindo escada para mostrar a casa do cliente, lá de saia curta. Ou aquela roupa, às vezes, bastante colada também. Qual que é a imagem que eu tenho que passar? O meu público é qual, né? Eu vendo casas de alto padrão. Então eu preciso me encaixar e eu preciso me comunicar, como diz a Cassandra, com esse público, né, eu preciso fazer um investimento realmente na minha imagem, na roupa que eu estou usando e também ela não precisa ser maior do que o que eu quero passar. Então é um ponto de equilíbrio também, da mesma forma. São muitas, uma transição, ela leva a muitas... Ah, outra coisa, eu usava muita roupa colorida, né? Usava. Muito color block, color block, mistura. Amarelo com azul, rosa com azul, você falou vermelho com rosa também. E agora eu estou buscando cores mais neutras, um guarda-roupa mais inteligente também. Para ser mais funcional. Mais funcional. Até porque eu faço muitos vídeos, eu tenho praticamente um vídeo por dia no Instagram. Então as pessoas olham isso também, né? A imagem... Eita, está sem roupa essa corretora, gente. Roupa repetida, é? Roupa repetida, xuxa. Às vezes, no meu caso, o bolso agradeceu essa fase bastante, mas dependendo do momento, não. Às vezes você precisa fazer esse investimento na imagem. É um investimento para poder construir, né? E como é que é? Quais dicas vocês dão para quem está nesse processo? Faz tudo uma vez? Dá medo? Vai com medo? Ou não vai? Desiste de primeira? É fácil? É simples? Como mostra na novela, né? Não, eu desisti. Já vim mudar. Vida nova. Pesina, vou vender coco na praia. É simples assim? É só querer. Pega, vai lá e pega. É, Cassandra? Olha, não é nada simples, porque a primeira mudança é interna, né? E ela não acontece assim. É um processo. Então, eu fiz uma mudança quando eu comecei no jornalismo tradicional, assessoria de imprensa. E eu falei, eu não quero mais esse ambiente, eu quero ir para a área da moda, né? De imagem, e aí eu fiz um corte. Mas você continua dentro da mesma linha de atuação, de certa forma. Você muda a dinâmica. No caso da psicologia, você tem que ir fazendo uma adaptação aos poucos. Porque quando você rompe, quando eu fui para São Paulo estudar moda, eu rompi com tudo que eu vivia. Ambiente público, eu era funcionária concursada, eu fui para um ambiente de iniciativa privada. Aquilo foi um choque tão grande que eu não consegui sustentar. Então, eu voltei. Porque foi de uma vez e eu não estava preparada. Exatamente. E como eu já tinha essa experiência de fazer essa mudança muito brusca. Você falou, não, agora vai ser brusca. Eu vou pisando, coloco um tijolo, piso. Coloco outro tijolo, piso. Claro que você precisa de planejamento, você tem que querer muito. Porque vem a tentação, não sei se a Jezana sentiu isso, mas assim. Todo mundo fala, para quê? Exatamente. Você já está rica, já está famosa. Mulher, você estava na Globo. Você tem certeza que você vai querer sair? Você está no seu auge. É, eu estou achando que você ficou muito no Instagram, Jezana. Aí você viu o povo vendendo casa. Não é fácil, não. Não é igual em mãos à obra. É difícil. O povo aqui não paga em dólar. Todo mundo tentou fazer você desistir? Olha, algumas... Eu, assim, me lembro que eu ficava um pouquinho pior quando as pessoas falavam... O quê? Você vai sair? Você tem certeza? Você vai pedir conta? Nossa, gente, eu gostava tanto do seu trabalho. Eu gosto tanto. Eu acho que aquilo, para mim, meu Deus do céu... Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou sair mesmo? Eu precisei fazer, assim... Trabalhar a minha mente. Você precisa trabalhar o seu interior, a sua mente. De pontuar algumas coisas. O que eu quero? O que é mais importante para mim? O que é prioridade para mim? O meu filho está chegando. A minha família toda mora em Niquelândia, Goiás. Eu trabalhava fim de semana, feriado. É 24 horas, gente. Agora é 24 horas. Jornalista é assim, né? É, 24. Normalmente o trabalho é mais intenso. Então, eu ficava, assim, falando para mim mesma. É isso que você quer? Daqui a 10 anos você se vê naquele lugar fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando nos fins de semana, no Natal, no Ano Novo. Você se vê? Então, eu precisei fazer esse exercício comigo mesma e eu fui também aos poucos, né? Que você perguntou. Mesmo trabalhando no jornalismo, eu já comecei a corretagem um pouco mais, sabe, lento ali, dividindo o meu dia, mas eu comecei para sentir o mercado, para não chegar de uma vez. E falar assim, meu Deus do céu, eu estou aqui há dois meses, três meses, não vendo nada. E o meu salário que era todo mês e agora, porque assim, agora, minha filha, salário está na conta não. É autônomo. Não vai trabalhar não para ver. E eu não sei se a Josana sentiu isso ou ainda sente, né? Demora um tempo essa mudança. Você foi fazendo os dois ao mesmo tempo, eu também. A consultoria de imagem, a faculdade, estudos, estágios. Mas o que eu achei mais difícil é você, quando você está no sucesso, porque você estava com um sucesso na TV, Eu também estava com uma carreira excelente na consultoria de imagem, você começar a abrir mão e você diminuir. Você diminui, ah, mas ninguém vai me reconhecer por conta disso, aqui eu vou ganhar muito menos. E aí é onde você sente, eu quero esse caminho. Eu estou trilhando para lá na frente também colher o mesmo sucesso. O abrir mão para mim foi o mais difícil, por isso eu fiz muito lentamente. Estamos de volta com Entre Elas, hoje falando de transição de carreira. E essa é a primeira entrevista da Cassandra, como já estudante. Cassandra, você está na reta final do curso, né? O que vem pela frente? O que as pessoas podem esperar da Cassandra? Estou entrando no último ano do curso, que é o ano mais difícil, que é o ano que a gente vai para a prática de verdade. Então são dois estágios clínicos, um clínico e um institucional de um ano. São pacientes reais mesmo. Sim, você vai para a prática com supervisão da universidade. A gente tem uma clínica escola e a gente atua lá na clínica de psicologia mesmo, que funciona normalmente, que atende à comunidade. E aí eu tenho que trilhar este último ano, concomitante ao curso de psicologia, eu estou fazendo a formação em psicanálise, que é uma teoria que eu me encaixei muito nela, no pensamento, acho que o resultado terapêutico é excepcional, inclusive como paciente, eu falo isso. E o que as pessoas podem esperar agora? Primeiro nas redes sociais um conteúdo mais voltado para a saúde mental, para a questão emocional, vou começar a partir de agosto. Ah, vai ser ótimo. Adoro os vídeos da Cassandra, eu acho eles didáticos, né? Então assim, e ela vive o dia a dia, não é aquela pessoa montada que está falando de uma fantasia, não, ela está falando do mundo real, né? É, eu acho que a vida me trouxe muito para esse mundo real, você comentou no início, ah, quando eu conheci ela, né, ela era mais glamourosa e tal, mas a vida vai fazendo a gente amadurecer e entender algumas coisas. E quando você trabalha com o sofrimento humano, que é o caso do psicólogo, prioritariamente é o sofrimento humano, né, acho que a perspectiva muda muito. Muda. De enxergar tudo. E aí o que as pessoas podem esperar de verdade é que eu vou atuar na clínica, né, com psicologia clínica muito em breve, a partir de 2025. Então a partir de agora eu já começo a me preparar para isso. E a consultora? Eu fui me despedindo da consultora ao longo desses últimos dois anos, eu já comecei pensando quando eu chegar no último ano de faculdade que eu vou atuar mesmo, né, praticamente profissionalmente, eu vou me despedir, eu vou me despedir da roupa de consultora. Então tem dois anos que eu venho me despedindo, o último evento em loja, o último cliente X, a última forma de fazer isso, a última forma de fazer aquilo. Então eu já estou, ela já está indo embora, assim, ela fica uma lembrança ótima porque foi um período muito, foi algo que eu quis muito, é algo que eu amo, vou trabalhar com moda, eu gosto de moda. Vai voltar a ser um hobby, porque era um hobby antes, e eu fui muito feliz, eu acredito, assim, tive muito sucesso, eu tive um excelente retorno numa profissão que quando eu comecei aqui no Tocantins, ninguém ouvia falar sobre isso. Então eu acho que ficou assim, ficou uma história boa. Eu sou uma semente plantada por você, pela Karina também, e que assim, nossa, eu sou muito grata. Existe uma Monique antes e uma Monique depois do Felicidade Veste Bem. Fora as amizades que a gente fez, né, as amizades. E na TV a mesma coisa, Gesana, te conheci como apresentadora, você também apresentando. Dá saudade? Tem hora que você se pega, assim, nossa, essa matéria, eu escreveria assim? Ou não? Essa fase como corretora de imóveis, é o que você sente, assim, é o que eu vim pra fazer nesse mundo? Você se encontrou nessa profissão? É, quando eu estava nesse processo, né, de até de anunciar que eu me tornaria corretora, eu orei muito a Deus e pedi a Deus pra que eu não pudesse olhar pra trás com aquele sentimento de saudade, de vontade de querer retornar. E se eu tivesse continuado, né? Eu falei assim, Deus, não me deixe me transformar em uma mulher, em uma estátua de sal, como tem uma, é uma história bíblica, né, de uma mulher que olhou pra trás e ela se transformou em uma estátua de sal. Então, eu sou muito religiosa, muito cristã, tem mente a Deus, eu pedi muito a Deus e eu tô vivendo uma fase maravilhosa. Eu sinto saudade dos meus colegas, né, eu tenho muita gratidão a tudo que eu vivi ali, só gratidão, mas eu tô muito realizada, eu tô muito feliz, eu quero entregar, não vou dar o meu 100% na corretagem, porque eu sou mãe, tenho meu pitoquinho lá em casa, coisa mais lindinha, seis meses de vida. João Paulo? João Paulo. João Paulo. Mas é essa profissão que tá me permitindo também, né, continuar trabalhando e também ter esses momentos com família que é a minha prioridade. Então, eu tô feliz, tô vendendo, pra quem achou que seria só uma aventura, que seria só assim, ah, vou começar aqui pra não, ah, pra não fazer, sabe, que negócio, pra não ficar parada. Madame, esposa de, né. Esposa de troféu. Esposa de troféu. Esposa de troféu. Pra não ser esposa de troféu. Não é isso, gente, eu realmente entrei com tudo pra fazer acontecer, pra me tornar referência, pra me tornar uma pessoa realmente, é, 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 boa no que faz, especialista nesse mercado. E é interessante, né, essa questão de, pra quem achou, né, é, tudo tá, a gente sabe o que a gente quer, só que a opinião do outro, né, mexe muito com a gente, alguém que a gente gosta, um amigo, fala, nossa, Monique, mas vai sair da TV, sabe, vai mexer com restaurante, que eu também fiz umas transições bem atípicas, assim, vai mexer com restaurante? Sim, vai mexer com restaurante. Eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, se eu tiver que lavar banheiro, se eu tiver que limpar chão, se eu tiver que tirar teia de aranha de casa, pra sobreviver, pra ser feliz, pra ter liberdade, pra ser quem eu sou, eu vou fazer. Então, assim, tem muito disso, né, a opinião dos outros, quando a gente olhava, assim, Cassandra, mas no auge, não tem nada a ver com você. Nada a ver, e as festas, os convites pararam de chegar? Pararam. E isso te abalou? Um pouco, sim. Mas, eu senti, é que, assim, pra mim, coincidiu essa desaceleração... Com a pandemia. Não, não com a minha enfermidade, né, com o diagnóstico de câncer de mama. E aí, foi um momento que eu tive que parar de novo, que foi o ano passado, parei ali uns três meses pra fazer o tratamento necessário e tal, mas graças a Deus, tô ótima, consegui voltar muito rápido. E aí, nessa parada, foi que eu, quando eu voltei, eu já não voltei da mesma forma. Não voltei da mesma forma, porque eu já não era mais a mesma pessoa. E aí, aí eu senti, falei, putz, eu parei de ir nas lojas, eu parei de comprar, eu parei de... E as pessoas pararam de querer ter você por perto. Pararam, né, lá. Mas eu entendo que é do mercado, não é comigo, pessoa. Não é crueldade. A vendedora não pega e fala assim, não. É, é mais posicionamento. É do mercado. Aí, eu falei, claro, eu não tô indo em lugar nenhum, eu não tô movimentando. É justo que eu não esteja lá, não seja convidada, né? E aí, eu falei, tá, então agora tá na hora de eu ir repensar um novo posicionamento e ver onde é interessante eu estar, como estar, e já pensando nessa imagem, na proposta de ser psicóloga. E você, Jezana, você ficou sem amigos? Porque a gente, que é jornalista, a gente tem amigos só da TV, né? A gente é só uma panela lá, porque a gente fica o tempo todo na emissora, né? Então, eu fiquei meio assim, eu falei, gente, será que eu tenho amigo agora? Será que alguém vai me... E não, as pessoas param realmente de te chamar, as pessoas não... E ali era o nosso mundo, né? Era o meu mundo, era o seu mundo. Eu acordava lá praticamente. Justamente. Dormia lá praticamente. Sabe, domingo, a minha família, eu não podia viver os momentos que a minha família estava na TV, então assim, a gente ficou meio órfão, né? De amigo, ou não? Seus amigos agora são desse universo também, dos corretores de imóveis, como é que tá? Assim, sabe o que é bom, Monique? Eu tô fazendo novas amizades, né? É, legal isso. Então, como eu tô muito imersa nesse mercado, eu tô fazendo laços, parcerias, conhecendo novas pessoas, então tá maravilhoso, tá ótimo. E você olha pra uma casa hoje com outro olhar. Outro olhar, justamente. E assim, hoje eu conheço... Gente, esse pé direito alto, meu Deus, foi uma fortuna. Esse pé direito duplo foi uma fortuna. Você não é mais uma espectadora desse universo, né? Não, eu sou protagonista, inclusive, né? Esse é o meu objetivo. Eu olho pra uma casa de 4 milhões e lá tem um elevador, né? Esse elevador. Eu tenho uma sauna lá dentro, ela é toda conectada a um sistema inteligente, né? Uma casa inteligente com a Alexa. É só você falar alguma coisa que tudo tá acontecendo. Então, é um mundo maravilhoso, Monique. Olha só, gente. Quem sabe eu ainda, hein? 6 milhões. Eu tenho uma casa pra vender pra você, custa apenas 6 milhões de reais. Muito bem, né? Pra Cassandra, 10 milhões. Tem uma casa pra ela também, ó, um condomínio. É a cara de quem é psicóloga, né? Essa casa é perfeita pra quem é psicóloga. Pra quem é psicóloga. Toda neutra, toda discreta, 10 milhões discretíssimo. É, tem uma hidro assim no banheiro pra ela poder relaxar depois de atender tantas pessoas. Ela vai precisar, ó. Isso mesmo. Gente, é muito bom, assim, tá fazendo parte desses novos momentos de vocês. Eu espero que as pessoas em casa também, durante o programa, já tá quase acabando, né? Passa muito rápido. Que elas também tenham se identificado. Porque pra mulher, eu acho, eu tenho certeza, pra mulher, todas as decisões são vistas assim, hum, mas ela nunca sabe o que quer. Ah, mas ela faz isso porque o marido é rico e não precisa de dinheiro. Sim, a gente precisa. A gente quer. Não é que a gente precisa. A gente tem a nossa vida, né? A nossa personalidade. Os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Então, assim, Cassandra, tem valido a pena? Muito. Acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Estudar psicologia é um negócio que te transforma, assim, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu gosto mais de mim hoje. Olha. Eu acho que isso é o melhor dos ganhos todos. E tem a ver com amadurecer na vida também. Escolhas de maturidade. Eu não acho que a gente tem que nascer e morrer fazendo a mesma coisa. E o experimentar, graças a Deus que temos essa possibilidade de experimentar. Não é, ah, não sabe o que quer. Não, eu quero viver coisas diferentes. É isso. E não é um caminho sem volta também, não. Não, não. A jornalista tá aí? A jornalista tá aqui. Eu sou jornalista por formação, eu amo me comunicar. A gente utiliza comunicação praticamente em tudo na vida e eu vou utilizar pra vender o imóvel pra você. Gente, quem tá em casa tá perdido. Me liga, me liga. E aí eu continuo jornalista, filiada ao sindicato, com carteirinha, com tudo. Falei, gente, se nada der certo, é pra lá que eu volto. É lá pro início que a gente volta. Mas já tá dando tudo certo. Mas vai dar, né, casada? Já tá dando. Olha, eu quero ver vocês brilharem muito e quero também que as pessoas que estão em casa tenham vivido esse programa como uma, não assim, uma inspiração, não como um exemplo. Ah, eu tenho que seguir também. Nossa, eu tô muito acomodada, tô 30 anos na mesma empresa. Não. Se você é feliz 30 anos numa empresa, que bom, né? Que bom que Deus te encaminhou pro lugar que seria o seu. Que você ia valorizar. Mas se você não está feliz, né, Gisana? É. Então, assim, por que não mudar? Tem que ir. Dá medo, dá frio na barriga? Dá, dá demais. Dá muito medo. Dá medo, a gente chora algumas vezes, pelo menos eu chorei algumas vezes, mas fui e eu não me arrependo. Parece que é libertador, assim, de falar, nossa, eu tomei coragem de fazer isso. É. Porque, às vezes, a gente se sente, assim, preso em alguma coisa e não dá pra sair. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer pra conseguir isso? Aí, quando consegue? E as coisas vão acontecendo, aí é bom demais. Vão, vão acontecendo, sim. Muito obrigada, Cassandra, pela presença. Essa, assim, é uma honra. É uma honra mesmo ser sua amiga, ter sido sua cliente. Posso ser paciente. Eu tenho todas as características, preciso muito cuidar. A gente precisa cuidar da saúde mental, né? Precisa cuidar da saúde mental. Ela manda em tudo. Não adianta a gente ficar negligenciando, não. E eu sou mais grata ainda, me sinto honradíssima de estar com você nesse novo momento. Eu acho que uma das melhores coisas que eu estou vivendo na transição é isso. É estar com pessoas com quem eu já estive, que foram significativas na minha vida ou tive de uma nova forma. Você não desfaz os laços, você transforma os laços. Ai, que lindo. Muito obrigada pela oportunidade. Fico feliz por ver a Jezana também, acompanhar com ela na TV. Nossa, mulher de sucesso. Eu vou agora, quando eu quiser comprar uma casa, eu já sei quem que eu vou procurar. Com certeza. Ou quiser vender também, né? Vender ou comprar, estou à disposição. Cassandra, também fico feliz. Você é um grande talento, uma grande menina, uma grande pessoa e tenho certeza que está sendo uma grande mãe também. E é, com certeza, a família é o que importa. É isso. Que você seja muito feliz em qualquer profissão que você escolha. Amém. Recebo, Senhor. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. É uma honra estar aqui. É bom saber que você também está realizada, está feliz. Está impactando pessoas. Ah, esse programa aqui, o Entre Elas, assim, é o ápice de quem sonha e a Lisa. Porque eu já apresentei até um projeto já para a emissora, que eu queria um programa para mulheres. Eu falei, gente, eu não quero falar com homem, eu quero falar com mulher, porque é diferente. Nós precisamos, as mulheres precisam disso. E aí, recebo a ligação desses moços aqui e falo, sim, por que não? E até hoje, cada programa eu aprendo, eu me redescubro, eu me transformo. E graças a quem está aí nos acompanhando, quem está assistindo, quem está acreditando, quem está confiando. Eu agradeço muito também. Fiquem com Deus e até o próximo Entre Elas. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.